Música Tem grandes viagens de perigo e de solidão Mas se algum dia eu deixar esta vida e abandonar esta profissão Jamais vou esquecer os 12 anos que eu guardei o povo de Goiabeira no meu coração Música Alô minha querida Goiabeira, quem tá feliz vai marurar aí Música Eu não ouvi, cadê o grito do povo mais feliz do Brasil? Música 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 E pra quem gosta de rodeio, é mais uma do Revoada Galponeira Música Segunda-feira meio louco eu cheguei agora pouco pra trabalha de manhã Só deu tempo de tomar o banho ainda, tô com cheiro estranho de cavalo e picomã É porque eu sou muito fã de rodeio e ontem que me ficou em primeiro Pensa na festa, pensa na festa, mas hoje eu não presto pra nada Na boca o gosto de baralho velho e a cabeça milhão não tem condição Tô indo falar com o patrão Oh patrão, por favor me dá essa colher de chá Sei que cê também gosta de laçar e sabe bem o que eu tô passando Oh patrão, me deixa embora que eu tô ficando feio Tô com dor de cabeça de dois metros e meio Tô com dor de cabeça de dois metros e meio A famosa ressaca de rodeio Oh patrão, por favor me dá essa colher de chá Sei que cê também gosta de laçar e sabe bem o que eu tô passando Oh patrão, me deixa embora que eu tô ficando feio Tô com dor de cabeça de dois metros e meio A famosa ressaca de rodeio